E a safra 2021-2022 da pecuária brasileira continua movimentando as nossas fazendas. Os produtores se mostram cada vez mais engajados, não é mesmo? Numa produção com excelência, sempre vislumbrando o aumento de produção por área, diminuição no ciclo produtivo e, claro, carne de qualidade que sempre terá mercado garantido. 2021 tem sido um ano meio complicado para as exportações por conta principalmente do embargo chinês, mas muitos fazendeiros tiraram de letra essa crise mercadológica e econômica através de uma simples palavra de seis letras, gestão. Quem aí ganhou dinheiro na pecuária nos últimos anos? E quem aí perdeu dinheiro? E para trazer um panorama da pecuária neste ano e prospectar o 2022, eu recebo aqui do estúdio um dos grandes estudiosos do nosso setor, o Zô Tequilista e diretor do Instituto Integra, o meu amigo Antônio Schacker. Muito bom dia para você, Schacker, e obrigado novamente por vir nos visitar aqui. Bom dia, Mauro, bom dia a todos. É uma honra estar aqui, para mim é sempre um grande prazer, porque justamente o giro faz toda a diferença nessa pecuária nacional, então estar aqui, para mim, é uma grande honra. Ah, vocês que fazem a diferença. A gente, na verdade, é um meio de divulgação dos estudos, das pesquisas, dos levantamentos, dessa questão de comparação, quem ganha, quem perde. E a gente quer, na verdade, levar até o pecuária de todo o Brasil, o nosso objetivo constante, essas informações coerentes, consistentes, e que precisam ser... Precisa todo mundo ficar sabendo, entendeu? Seja notícia boa, seja notícia ruim, enfim, a gente faz questão de divulgar para todo o Brasil. E antes de falarmos de 2022, as perspectivas do ano que está chegando, já estamos na reta final, pouco mais de 20 dias a gente já pula de ano. 2021 não está sendo fácil, não, como sempre, mas a gente é acostumado, já estamos com o couro grosso, né, Schacker? Mauro, quem está na chuva toma raio de vez em quando, é ou não é? É verdade. E no final eu vejo que a habilidade de um gestor é lidar com a parte boa e com a parte desafiadora, e que sempre foi assim, sempre vai ser, e alguns anos exigem mais da gente. E está tudo certo, está tudo normal, faz parte do nosso jogo, né? É verdade, estar na chuva é para se molhar e levar uma paulada de vez em quando. De vez em quando cai um raio, né? Mas seria monótono na vida da gente se tudo fosse certo também, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho, né? Tem que ter um asperrengue aí para a gente poder sobrepor. E quando você coloca na balança tudo o que aconteceu, foi um ano sensacional, maravilhoso. Então, assim, é que a gente muitas vezes acha que essa coisa do ser humano, e lembrar do que deu errado, mas sem dúvida nenhuma foi um dos melhores anos que a gente teve quando você analisa o número. que muitas vezes, Mauro, o que acontece? A pessoa que não tem o número, ela fica com a sensação da experiência que ela viveu. E aí ela acaba se concentrando naquilo que não foi positivo. Mas quando você tem os números, quando você está preparado para o que está passando, esses movimentos, eles não são tão relevantes assim para o todo. Então, assim, sabe aquela coisa de realmente aumentar o nível de consciência? Então, assim, é realmente um ano, mais um ano extraordinário. Prova para a gente, então, que esse ano foi bom. Vamos lá. Alguns aspectos. Mauro, o que é ganhar 2% ao mês de taxa interna de retorno? Ganhar 6% sobre o valor da terra de uma terra, Mauro, que vem valorizando, ela valorizou na última safra 34,5%. O que valorizou 34,5% ao ano? Então, assim, reclamar de barriga cheia é para quem não tem o número. Então, essa safra mostrou que a média de resultado que vem acontecendo, ela é praticamente a top rentável de dois anos atrás. Fazenda de pecuária chegando em 5 mil reais por hectare, 6 mil. Então, assim, a pessoa concentrar o ano no advento do fechamento da exportação por um período curtíssimo é injusto com a pecuária, injusto com o trabalho dele. Então, assim, vamos olhar para o todo, né? É verdade. Rapaz, esse baque que levamos aí da China, rapaz, mais de três meses sem comprar um quilo de carne, mas que bom, né, que corremos atrás, buscamos novos mercados. A roupa está até mais cara que antes da China. Em 15 dias mudou tudo. Pois é. Então, você vê que depois... E, Mauro, tem uma coisa interessante. Acho que isso foi, para nós, uma coisa legal. Eu trabalho com mandioca, com café, com arroz, com feijão. E você tem situações onde, em alguns meses, o valor cai pela metade. Outras situações, por exemplo, que a pessoa não tem comprador. E, então, quando você vive esse desafio, eu brinco assim, quem está em outros segmentos do agro acaba desenvolvendo uma casca grossa e sofre muito menos, porque, sabe, de repente, vai vender por metade do preço, às vezes não vai ter mercado. E o que aconteceu foi muito, como é atípico, porque você olha o valor histórico da rouba, raramente ela diminui o valor nominal, para acontecer alguma coisa. E lembrando, assim, que normalmente tem uma distribuição durante o ano, tem alternativa, o câmbio está favorável. Então, todos os analistas, sem exceção, falaram que vai passar. Ninguém falou assim, agora voltou, não voltou. Então, a pessoa que estava entendendo isso e tinha um pouco de organização, fazia essa leitura que está tudo certo. E mesmo vendendo nos valores deprimidos, as melhores fazendas produzem arroba 187, 188, 160, 165. Então, você tem uma faixa que, mesmo assim, ela ainda não consome margem. Então, o que eu quero dizer é assim, nós estamos falando de algo específico, temporário, e dificilmente o camarada tinha todos os bois para matar naquele período. Então, eu diria que a gente pode ter isso como um grande aprendizado para as próximas safras. Então, eu vejo que sempre olhar para dentro foi difícil, foi ruim, não ajudou, não estou fazendo essa contextualização, mas nós temos que entender que justamente nesses momentos é onde capacidade de caixa, capacidade administrativa, equilíbrio emocional, que é muito importante para a liderança, que é poder pensar positivo, faz toda a diferença. E nós estamos falando de algo que passou e que, se acontecer novamente, as pessoas têm que estar realmente melhor preparadas. Eu acredito que a melhor forma de se preparar para momentos difíceis é produzir barato. Produzir barato não é gastar pouco. Produzir barato é pensar um sistema de produção baseado em pastagem de qualidade, em produção de volumoso de alto nível. Tem confinamento que gasta R$ 8 ou R$ 9 a diária porque trabalham com alto nível de volumoso de altíssima qualidade e de selagem de milho top. Então, que ele encontrou uma forma de produzir que a melhor forma de se defender do mercado é produzir com margem. A segunda forma é uma opção que justamente você tem o seguro. Que ano de eleição, nós vamos falar mais para frente, isso passa a ser uma coisa muito importante. Então, a leitura é sempre o todo. É como um jogo de futebol. A gente pode tomar um gol, às vezes você tem um cartão vermelho, mas o importante é assim, no final das contas, nós ganhamos ou nós perdemos? Pode ter sido por 1 a 0, mas esse placar foi positivo. Pergunta aí para o palmeirense, para quem torce para o Galo, se não está feliz. Então, no final, qual que é o balanço do campeonato? Então, até diria que o balanço do campeonato é que é o fundamental e nós temos que pensar no campeonato e não no jogo. Você acabou de falar, tem que produzir barato, mas como que a gente produz barato com o preço dos insumos? Como é que eu driblo isso? Pois é, aí vem uma coisa interessante, mais uma. Mauro, você já parou para pensar que não tem nada mais tecnológico que um boi ou uma vaca? Como assim tecnológico? Que máquina que transforma capim em carne? Fibra em carne. A vaca transforma capim em carne, capim em bezerro, capim em leite. Então, você tem aquele rumen da vaca que é maravilhoso, que transforma fibra em energia e depois em proteína e assim por diante. Então, produzir em pastagem, em volumoso de qualidade nos confinamentos, faz com que nós tenhamos aí um sistema chamado on-farm. O que é on-farm? O que o rumen precisa, quer dizer, os minerais, essas coisas, é o que você compra. O que o boi ou a vaca precisa, você produz. Ninguém pode reclamar do preço da chicória se ele mora no sítio, Mauro. É ou não é? Você mora no sítio, meu velho, produz a chicória, já que você gosta de comer chicória. Então, o sistema para produzir barato é produzir em ponta de capim, é produzir com manejo estruturado, é produzir com genética. Então, não tem caminho curto, mas esse é o modelo para que a gente tenha a seguir uma regrinha. Gastar 0,6 arrobas para cada arroba que produz. Essa é a regra. Quer dizer, gastar 0,6 arroba, quando eu falo se a arroba está 300, então vou poder gastar até R$180 por arroba, que é 0,6 arrobas. Em alguns casos pode até 0,7, mas eu vou chegar a me dar uma ideia boa, tenho que gastar 0,6 arroba. Se a arroba sobe, é 0,6 arroba. Se a arroba cai, é 0,6 arroba. Então, sempre trabalhar entre 0,6 e 0,7, gastar entre 0,6 e 0,7 arrobas para cada arroba produzida. Então, manter essa regra faz toda a diferença. Por isso que o programa Fazendo a Nota 10 é ótimo, o cara tem na mão quantas arrobas ele gasta por arroba. E se for mais do que isso, para e revisa o projeto. Não pode ficar muito tempo nessa condição. Interessante, hein? Bom, foi um ano bom para a pecuária, apesar dos pesares. Você falou que 2022 é um ano, de fato, um ano de eleição. O que esperar, nós estamos já praticamente na metade da safra 2021-2022. O que o benchmark tem a nos dizer? O que o Fazendo a Nota 10 tem a nos dizer? E como é que a gente prospecta esse 2022 que está chegando? Legal. Analisando, possivelmente, o que vai fechar safra, Mauro, pela valorização das terras, o resultado pelo patrimônio terra, ele deve reduzir. Mas a quantidade de dinheiro vai ser muito equivalente. Quer dizer, o que eu ganho pelo que vale a terra, graças a Deus, assim, o camarada ativo valorizou, possivelmente a gente deva voltar para os parâmetros normais e fazendas que têm prejuízo. Sempre fica em 30%, esse ano caiu perto de 20%, agora volta para 30% porque você tem um ajuste que está tudo certo nos anos típicos. E o mais interessante, nós mudamos de patamar, a pecuária mudou de patamar no último ano, ou seja, R$ 1.000 por hectare, R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000, até R$ 6.000 por hectare são números que nunca apareciam e hoje você já tem uma proporção de uma pecuária profissional. Ela segue com um nível interessante de margem e para quem trabalha com requerir e terminação, que vem muito pressionado a vida inteira, nós pagamos entre 23% e 26% de ágio na reposição. Nós superamos 40%. Possivelmente, agora com a retenção de matriz E de 2019, não vai ter aquele desespero para comprar bezerro. Não vai voltar aquele ágio, possivelmente, de 20 e poucos por cento, mas se deve ter uma maior oferta de bezerro que já dá uma descomprimida nessa pressão e segue, a recria, a engorda uma atividade que é sempre a mais arriscada, porque você tem que comprar um insumo, mas é também que oferece o maior potencial de resultado. É onde você tem mais ganho e mais prejuízo na recria e terminação. Já a CRIA e o ciclo completo, ela segue em atividades entregando margens, a CRIA, superando 40% nas profissionais e o ciclo completo 35%. Então, são três atividades muito interessantes. Agora, ano de eleição sempre muda, né, Mauro? O ano de eleição, quando você pega o histórico ano de eleição, o que se tem, especialmente de maio até outubro, quando as coisas se definem em ano de eleição. Normalmente, tem um pouco mais de inflação, tem desvalorização da moeda, você tem segurança na Bolsa de Valores. Então, ano de eleição, tipicamente, é um ano que oferece mais variação e que faz com que, ainda mais, a gente precisa ter os números na mão para poder não entrar nessa coisa de acreditar que está ruim ou está bom e usar todas as ferramentas que eu já citei. Então, a gente deve ter um ano que o valor da rouba, ele vai ter o comportamento típico. Quando a gente olha o histórico, você vê, assim, a linha da inflação e a linha do valor da rouba, Mauro. Então, ela toca na inflação e descola, toca na inflação e descola. O que significa isso? Nós temos dois anos descolados da inflação, só que a inflação está subindo. Então, se a gente olha para os ciclos históricos, faz mais sentido a rouba caminhar nos valores atuais e a inflação chegar nela do que a gente esperar grandes aumentos. Então, a gente não faz conta nenhuma com o valor de rouba crescendo, sempre do que está para baixo, que ainda assim é maravilhoso, porque eu posso produzir uma rouba a menos de R$ 200 e vender por mais de R$ 300. Mas, naturalmente, tudo indica que a grande atualização já passou, que a gente deve ter um mercado consistente. A economia crescendo em seguida, aí volta o crescimento de consumo interno. Mas, tudo isso só faz sentido se a fazenda for boa, porque o mercado só premia o bom, ele não resolve o problema do ruim. Então, o fundamental é seguir olhando para dentro da propriedade. É, pessoal, fazer o dever de casa. Como eu disse, o mercado é soberano, anda por si só. É isso aí. Quer mais detalhes? Como ganhar dinheiro na pecuária? Pecuária é um livro escrito pelo nosso amigo Antônio Cháquio, que há dois anos já, virou um best-seller já. Sete mil exemplares, Maurão. Sete mil exemplares espalhados por todo o Brasil. É, coisa boa. Mas ainda tem condições de comprar. Temos, sim. Qualquer um site? No site do Instituto Integra, na verdade, na universidadeintegra.com, está disponível, a venda do livro. Então, para nós é uma grande honra as pessoas terem o livro e buscar, pedir para, às vezes, assim, para assinar. Então, para mim, foi um divisor de águas e com apoio da Friboi, sabe, né? É verdade. É, o Fábio Dias que me empurrou. Escreve o livro aí. Falei, mas será? Falou, já passou da hora, né? Esse Fábio Dias, ele fala todo mundo para escrever e ler livro e ele mesmo não escreveu nenhum. Pois é. Até agora. Vamos apertar ele, né? Deixa ele. Grande Fábio, está nos acompanhando. Então, vai lá na Universidade Integra, Como Ganhar Dinheiro na Pecuária, um livro escrito pelo nosso amigo Antônio Cháquio. Lá ele tem muitos cálculos, números que mostram como você deve gerir a sua propriedade, seu negócio, como é que você deve se planejar, atingimento de metas para se chegar ao objetivo. Enfim, é um livro fantástico. Queria te agradecer mais uma vez a sua vinda aqui. Amanhã está em Campo Grande. Vai hoje para Campo Grande. Campo Grande, daqui a pouco. E amanhã tem um evento lá com o pessoal do Fazenda Nota 10, do estado de Mato Grosso do Sul. Acho que é um evento fechado, só para quem participa. Fechado, só a FN10. Já são 420 fazendas que estão participando. Certeza que o meu amigo Carlos Furlan vai estar lá. Vai estar lá. O mais novo aluno, ex-presidente da... Essa semana passada eu exibi uma entrevista muito bacana. Ele falou assim, olha, eu sou dentista, sou pecuarista, trocenta geração de produtor, não sei o quê, e acabei de virar aluno de novo lá, do Fazenda Nota 10. Estou muito feliz. É muito grato a você, ele e tantos outros lá, pelas dicas preciosas que vocês fornecem a todos esses produtores. Queria te agradecer. Se não tiver mais, Feliz Natal. Feliz Ano Novo para você, toda a sua família, sua equipe do Instituto Integre. Conte sempre com o Giro do Boi para levar informações dessas pesquisas, desses levantamentos, desses estudos que vocês fazem. Da mesma forma, Mauro. Um extrema maestria, tá bom? Parabéns pelo trabalho aqui no Giro. Obrigado, viu? Valeu.